E aí pessoal, tudo bem? Ainda não começou? E aí pessoal, eu também vou fazer um vídeo aqui Do Roblox? Só que não, hoje eu vou fazer um vídeo aqui do Shemitim aqui Meu primeiro vídeo aqui, como vocês podem ver, né? Meu primeiro vídeo aqui E hoje eu vou aqui fazer um futebol de arte pra vocês Aqui, quatro e três, é a melhor arte que eu vou fazer É a arte que eu vou fazer Uh, a Ayrinson A Stocks é o desafio dos melhores obras Esqueci, quem é maior ou melhor aqui é o De Brux Agora quem é maior ou melhor aqui é o... Esse aqui Eu sei que o enclosamento vai ficar cagado, mas a... A situação vai ficar boa De bala Equal Pogba, desculpa o barulho aqui de jogo Porque meu pai tá jogando Fifa aqui, né? Né papai? É Então, quem vai ser maior ou melhor aqui... Que chato Nossa Eu gosto muito de chato Ih, pratinho O melhor número foi setenta e quatro, velho Nossa, velho Veio aqui o Hazard Eu vinte e oito Quase que eu pego o Neymar Ele foi melhor Aqui, Summer Eu queria o Ederson Mas foi o Summer aqui Cancela 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 tudo Ah, mas... Ele não vai te titular porque ele é menor Wolver Wolver Hum... Aqui O Bran Posso colocar no pé? Pode Vamos aqui no... Paillete Agora quem será o que esperar? Ah, eu queria o Arthur, mas tudo bem... De Bruyne e Tox Cavani Eu gosto muito do Cavani Já vai ficando no lugar daquela pratinha lá Guain Ah, não! Peguei errado! Me perdoem Eu vi errado Muriel Hum, 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 hum Rois Um, dois, três, quatro, cinco Marlos Brinde Ah, eu queria o Jonas Pois Eu me empapei Só vou mexer aqui Aquele time que vocês vão ver aqui Como que eu vou mexer Então agora ficou esse, ó Só foi no ponto 149 Agora... Hum, hum, hum É Ficou Dovei... Ó, meu ataque ficou 95,5 Também ficou 95,5 Minha defesa ficou 90,1 Bora pro jogo agora Ficou Assim ele marcou em... Sem comentários Sem comentários Sem comentários Aqui Não, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de poder se inscrever no meu canal Não, eu não tenho Não esqueça de poder se inscrever Aí no... Aí... Com as notificações E... Tchau, galerinha Tchau